Shalom, shalom, Jerusalém Paz seja a Ti Quando o Messias retorna Seus louvores encontre em Ti Ore pela Tua paz Jerusalém Onde a salvação se derramou O sacrifício do Senhor Houve gozo em Tuas ruas Amos levantados Exaltando que é Santo Jesus, Shalom, shalom, Jerusalém Paz seja a Ti Quando o Messias retorna Seus louvores encontre em Ti Israel, querido Israel, querido Filho do meu amor Com alegria te ouvirei dizer O Messias já chegou Ouçam-me, meus irmãos Abram o coração Voltem-me, meus irmãos Voltem, se adorem Adonai E o Messias conhecerão Shalom, 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 Jerusalém Paz seja a Ti Paz seja a Ti Paz seja a Ti Quando o Messias retorna Seus louvores encontre em Ti 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 Seus louvores encontre em Ti